O que nós fazemos aqui é voltar A importância que ambos tem para o time E eles a princípio pareceram compreender Inclusive em entrevista O Sérgio Ramos comentou o seguinte Espero que nosso time Continue aliado Continue unido Para que nós consigamos mais bons resultados Estamos com uma sequência de vitórias muito boa E isso nos levou Ao Internacional 2 Em apenas 12 episódios Saímos do Amador 3 Para o Internacional 2 Mas não se engane Agora começa o grande desafio Grandes jogadores estão pela frente Estamos apenas na metade da jornada Mas não podemos ter medo Esse é o nosso time de guerreiros Temos que mantê-los unidos E esperar Por grandes jogos pela frente Sejam bem-vindos A mais um episódio da série Invictus E aí Aqui quem vos fala é Double e esse é o Double Doe E galera sejam bem-vindos a série que vocês mais gostam E eu também A série Invictus Na qual o nosso objetivo É levar o nosso time a Lendário 1 Estamos na metade Exatamente na metade do caminho Na metade do caminho Um pouco mais pra frente Mas estamos muito próximos de alcançar pelo menos a Conta Lendária Mas muitos, muitos desde o início da série Falaram pra mim Meu, quando você chegar no Internacional 2 A briga vai começar E eu sei disso Galera, esse vídeo Essa série tem feito muito sucesso Todos os vídeos Todos os vídeos dessa série São 12 episódios Tem batido mais de mil visualizações Facinho O que significa que vocês estão me dando um apoio muito grande Então por favor Vamos bater a meta aqui de 250 likes No último vídeo que eu pedi pra gente bater a meta de 200 A gente fez 223 A gente superou por muito Então o objetivo desse episódio é 250 Porque mano, essa série tá sendo muito boa E em breve no canal vai ter várias novidades Com o mesmo nível de qualidade dessa série Pode esperar Olha, eu vou tentar trazer essa série mais frequentemente Porque vocês estão gostando muito Então eu quero que isso se torne mais frequente O meu único medo galera É que de repente vocês comecem a enjoar da série Então comentem aí se vocês querem pelo menos Duas vezes por semana a série Invictus Vai dar muito trabalho pra mim Porém é recompensador porque eu sei que vocês gostam muito Em função disso, de eu querer trazer mais episódios Eu vou ter que trazer apenas dois jogos por episódio Porque aí dá tempo de eu editar mais Fica mais fácil pra upar, pra editar Enfim, pra tudo Mas enfim Vamos lá A treta entre o Sérgio Ramos Caramba E o David Luiz Acabou Aparentemente Então O time aparentemente está muito unido Esse é o nosso time Ainda tem muito que melhorar Mas E temos um grande desafio que Próximo a 92 O cara tem três de overall Acima da gente Então Vamos pra cima vai Sem medo Se a gente chegou até aqui A gente é capaz de subir mais ainda Vamos A gente tá sendo muito bem marcado galera Tô sentindo isso Mas Qualquer oportunidade a gente não pode perder Foi lá Foi o Werner Marcamos junto com eles Hazard fez de um lado e o Werner do outro Vamos lá Um a um Vamos lá aqui Esse cara joga muito Mano, David Luiz é chato hein mano Puxei Chutei Ah o goleiro tava lá Calma Ótima chance A gente não pode perder ótimas chances Ok Pra Werner Não perde Werner Pux Perdemos Calma, calma Não pode perder a última chance Foi o Werner com a bola Tá livre lá do outro lado Provavelmente eles vão marcar Boa Hum, perdemos 2 a 1 pra eles galera É como eu falei A partir de agora é só a cara bom mano Olha só a marcação tá muito boa cara Estamos sofrendo um pouco Olha lá Tomamos 3 a 1 Provavelmente vamos perder essa Mas tudo bem vai O Rebas Chutou boa 3 a 2 Vamos correr atrás Não vamos desistir Se tá livre lá do outro lado provavelmente eles vão marcar mano Quando é assim é a última oportunidade pra eles 4 a 2 galera Provavelmente a gente vai perder essa Ah não Chuta Faz por favor Boa 4 a 3 Pelo menos a gente tá lutando A gente não pode ser acusado de covarde mano Porque a gente tá jogando muito ó 5 a 3 A gente vai perder provável Mas vamos até o final Boa 4 a 4 5 a 3 Ótima chance Voltando 1 segundo Última chance Empatamos Mas eles tem... Vamos ver Vamos esperar que a gente não tome Mano a gente saiu perdendo o jogo todo velho Será? Vamos ver Nossa moleque Jogamos muito Jogamos muito galera A gente tava com 3 de overall abaixo do cara Ele tava na nossa frente O jogo todo E a gente buscou Você viu que a gente não desistiu Isso que é time galera Isso que é time Meu Deus mano Foi muito bom esse jogo Muito bom mesmo O cara tem um time overall muito melhor que o Nelson Tava metendo um monte de gol na gente Eu só quero mostrar pra vocês uma coisa Que é o que eu tô pretendendo fazer com o meu time Antes de ir pro próximo jogo Seguinte Como eu falei Esse é o nosso time Eu tô querendo muito melhorar a nossa Nossa ponta esquerda Querendo trazer Tirar o Brumada aqui Eu queria muito trazer o Neymar Mas o Neymar é ponta esquerda Ele não é meia esquerda Então por favor Dêem dicas de meias esquerda Eu tô com 160 mil coins Então a gente já tá com bastante coins Pra comprar jogadores bons Quais são as substituições que eu quero fazer? Tirar o Brumada e o Cross Eu quero muito Inclusive tem um plano Que é pra melhorar o Juan Mata Que eu vou fazer uma série separada Pra trazer ele pra 95 Então a gente tem Já tem uma visão mais ou menos do que eu quero E o Hazard Naquele plano lá de nivelamento Tô tentando melhorar ele também Então esse é o plano Pra melhorar o time Muitos tem falado Que eu tenho deixado Meu time muito estagnado Muito na mesma Mas é porque eu tô fazendo Planos galera Pra trazer melhorias pro time Eu tô juntando geral Tô com 142 mil coins Então tô com poucas coins Em breve também vai ter Vídeo de trade Então fica Se você é novo no canal Já se inscreve Aproveitar pra Pra fazer trade Pra gente juntar mais dinheiro E conseguir De fato fazer um time melhor Porque A gente tá no nível galera Agora Só vai vir cara grande A gente empatou com um cara 92 Na raça Mas eu não quero sentir Essa dificuldade Eu quero montar um time melhor Então dêem dicas aí De meia esquerda E MC Que vocês vão me ajudar muito Que eu não tenho noção De quem contratar Eu queria muito trazer o Neymar Mas ele é ponta Ele não é meia né Infelizmente Então vamos lá Para a segunda e última partida Segunda e última partida Desse episódio É isso aí O overall do cara É 91 O razar dele É 95 Mano ele tá 2 overall Mas a gente empatou com o cara Com 3 overalls acima do nosso Então a gente tem condições Vai ser mais difícil Vai ser Não vai ser tranquilo essas partidas Mas é assim que a gente Procede Vamos lá Nossa apertei o botão sem querer Deu uma bicuda velho Olha que merda Era pra correr Mas no final das contas Foi melhor que adiantou A gente lá pra frente Hazard tomou uma falta Num lugar perigoso Aqui o Rua Mata é um bom batedor O mais baixinho da direita Vamos lá Acho que foi um pouquinho forte demais Nossa moleque 1x0 boa Não foi forte demais Foi na medida Brumar Boa moleque Ô Brumar Vamos lá Cruzei pra Rua Mata Rua Mata pegou a bola Ele muda de direção muito fácil Tirou os hd Ai ele deu uma rodadinha Nada a ver Ele deu aquela rodadinha Nada a ver Eu perdi sem querer o botão Tudo bem A bola continua com a gente Perdemos Eles estão rompendo a defesa lá Não deixa por favor Zaga Vamos Rua Mata Ah beleza vai Eles fizeram Mas os caras são bons Não dá pra né Segue a partida 1x1 Eles estão livres lá Provavelmente a última chance A gente vai tomar gol Quer ver? Fica vendo Aí tomamos Falei 2x1 estamos tomando Vamos galera Mano ótima chance A gente não pode Ah eles marcaram 3 Mas mano a gente não pode desistir Chutei 3x2 Vamos 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 3x2 Meu Deus Tá tenso o jogo galera Ó sem opção mano Sem opção Sem opção Galera Ah mano Boa Nossa Na trave Ó 4x2 É galera Tá difícil A gente tem que melhorar nosso time Porque desse jeito Enquanto a gente vai com o time Nesse overall não dá Vamos lá Ó a gente tá jogando bem Eu não acho que a gente tá jogando mal Porém a diferença de overall tá atrapalhando muito 4x2 Dominei no peito Vamos arrasar Mano não pode perder Perdemos ó Beleza Eles estão rompendo a defesa Provavelmente eles vão fazer 5x2 Vamos fazer pelo menos 9 5x2 Não é Mano Calma Calma Bom Infelizmente esse episódio foi um empate e uma derrota Ah cara Eu não gosto quando acontece isso Mas eu acho que o melhor que você fazer agora Antes de começar a jogar É melhorar o nosso time A gente tá com 501.600 torcedores Se a gente perder mais uma A gente cai Então Eu acho que agora é a hora de melhorar nosso elenco Deem dicas aí Esse episódio infelizmente não foi muito bom Mas assim O bom é que a gente tá jogando bem Tá ligado? A gente tá indo pra cima A gente não tá perdendo que nem besta Tá ligado? A dificuldade realmente é a diferença de overall Então Deem dicas aí de MEs e MCs bons Eu quero caras rápidos e habilidosos Que sejam rápidos de librar, tá ligado? Eu quero esse tipo de cara Então por favor deem dicas aí Porque Desse jeito Com esse time que a gente tá Não dá Definitivamente não dá Eu vou fazer trade Eu vou fazer o possível pra conseguir dinheiro E também fazer os planos em vídeos Pra a gente conseguir melhorar nosso time É isso que a gente precisa agora A gente tem que ter inteligência galera É natural que a gente comece a perder Afinal o time tá na mesma muito tempo Então agora é a hora da gente melhorar Então a fase é de melhoria Então conto com vocês pra dar dicas Se vocês puderem inclusive galera Galera da minha liga Doar 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 pacotes pra mim Isso ia ajudar muito Por favor doem pacotes pra mim Porque aí eu ia abrir pacotes galera E eu ia conseguir mais dinheiro Ia trazer jogadores ruins Mas eu ia conseguir completar planos Com mais facilidade Então eu não quero atrapalhar ninguém Se vocês tiverem condições De poder me doar Inclusive Galera da liga Galera que é aqui da liga do canal Conto com vocês pra doar pacotes pra mim Pra que eu consiga abrir mais pacotes E de repente aumentar o meu dinheiro Então por favor Deem pacotes Eu vou falar o nome de todo mundo Que doar pacotes pra mim Se não for atrapalhar Não quero atrapalhar ninguém Porque aí Eu consigo juntar dinheiro mais fácil Beleza? Se você é novo aqui no canal Se inscreve A série Invictus É muito boa pra mim Pra editar E muitos de vocês gostam Muito obrigado a todos vocês Que estão dando apoio a essa série Mas dessa vez Eu acho que é melhor A gente dar uma parada E melhorar Focar na melhoria do time O que vocês acham? Comentem aí Sejam bem-vindos ao canal Novos inscritos Aos velhos Muito obrigado ao suporte Nos últimos dias As visualizações tem subido muito Muito obrigado mesmo É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Da série Invictus Até mais Tchau